Leonardo, Cleio e Anelis, ao Prefeito Isidro Lá e ao Sr. Ministro Lá, esposo da Primeira Dama Rúlia, a Vice-Prefeta Simone, a Secretária da Educação de Anelis, ao Subsecretário de parte do Zé Desaf A todos os colégios participantes a escota do FAR A Cuncini, Conexa Estadual Valdezado de Freitas, Conexa Estadual Teógenes de Casco Ribeiro, Escola Estadual Teógenes de Casco Ribeiro, Conexa Gênesis, Escola Municipal Ilha Gonçalves, Escola Municipal Yara Machado, Maria Catarina.